E no primeiro episódio da nossa série especial de vídeos em alusão ao mês das mulheres nós conversamos com a primeira dama de Suzano, Larissa Chiucci que contou pra gente um pouquinho da sua história e da sua atuação aqui no Fundo Social Bom Tati, primeiramente obrigada por vocês estarem aqui junto com a equipe do Gazeta Regional fazendo esse especial do Dia das Mulheres que é um mês onde a gente traz toda uma reflexão, uma conscientização e a Larissa, ela é uma mulher que sempre vai à luta, sempre está lá buscando seus direitos também como todas nós mulheres, uma mulher que tem os seus sonhos, tem os seus ideais uma mulher que não tem preguiça de trabalhar e que está sempre com a sororidade em prática sempre lutando pelas nossas companheiras e manas, mulheres que estão aí também, sempre nessa luta e a gente tem o nosso lado, mulher de ser também, tem sempre trazendo harmonia para o nosso lar e a Larissa é isso, é uma mulher que sempre quer estar envolvida nos trabalhos independente de qual setor que ele seja e a gente lutando pelos nossos ideais também E justamente por ser mulher, durante a vida você sentiu alguma dificuldade para entrar no mercado de trabalho? Alguma coisa assim que você sentia que isso aqui está sendo mais difícil porque justamente eu sou mulher? Olha Tati, desde sempre eu tive alguns problemas e dificuldades, porém eu sempre enfrentei esses problemas essas dificuldades com a cabeça erguida, né? Eu sou uma pessoa que venho da iniciativa privada hoje trabalho aqui no poder público de forma voluntária na área social mas lá no início da minha carreira eu sempre escolhi a área de exatas, uma área que sempre tem muitos homens, né? Então quando eu saí da escola, do colégio, eu fui estudar técnica eletrônica então só tinha eu de mulher na sala de aula, então já começou meus desafios ali quando eu fui fazer eletrônica mas sempre enfrentei isso assim de uma forma bem natural porque eu sei da nossa capacidade, né? e eu via que isso daí não ia ser um impedimento para eu seguir depois disso eu fui estudar sistemas de informação também cheguei na faculdade, tinha uma sala repleta de homens só eu e mais a minha colega como mulher então uma área repleta aí de homens imagina quanto que eu não tive que enfrentar de dificuldades, né? porque muitas vezes eles acham que nós não somos capazes mas eu também levantava a cabeça e falava sou capaz e vou enfrentar aquilo que eu queria eu queria essa área e aí dentro de uma multinacional eu trabalhei durante 16 anos uma área de engenharia, projetos uma área também que a maioria eram homens claro que tinha mulheres assim como eu ali também mostrando a nossa capacidade mas sempre enfrentei sim esses desafios e essas dificuldades na vida pessoal também Caramba! E como que você vê esse crescimento das mulheres na política? porque assim como você disse, na sua área de exatas a maioria é homem e infelizmente em muitas áreas continua sendo assim como que você vê esse crescimento das mulheres se empoderando cada vez mais e buscando cada vez mais esses lugares de reconhecimento que normalmente são tomados por homens, né? Sim, principalmente na política, né? Mas isso é algo que a gente já vem conquistando já há algum tempo e me deixa bastante contente em ver hoje mulheres tomando a sua decisão e falando eu posso, eu quero ser, fazer parte desse tipo de política pra eu conseguir fazer a política do bem enfrentar ali qualquer tipo de dificuldade e aí eu me coloco assim no passado vou pensando e refletindo que era do passado que nós não tínhamos nem direito de votar lá no passado, né? Então olha quanta coisa a gente já conseguiu conquistar com a nossa luta e hoje eu vejo que as mulheres estão muito mais empenhadas e elas estão tirando aquele medo de enfrentar e estar inseridas ali no meio político também ainda é a minoria mas eu vejo o quanto esse número já cresceu e eu vejo o quanto as mulheres estão aí se mostrando fortes e que elas são capazes nós somos capazes de estar nesse meio também E você futuramente pensa em algum cargo político? sair como vereadora, como prefeita também de Suzana? Olha Tati, a política me chama bastante atenção porque através da política a gente consegue transformar a política do bem, né? A gente consegue transformar a vida de muitas pessoas onde a gente consegue, por exemplo, para as mulheres conseguir políticas públicas para as mulheres onde a gente consegue para os idosos também políticas públicas para eles, para as crianças então a gente consegue ali trabalhar como um todo e através da política a gente consegue fazer a diferença na vida de muita gente então me chama bastante atenção então é algo que eu não tenho medo de enfrentar não e seguir E querendo ou não é uma coisa que você já vem fazendo aqui no Fundo Social, né? E eu queria que você falasse o que ele representa para você na sua vida hoje e qual a importância de se ter uma mulher à frente desse trabalho Olha, eu vejo que trazendo para o nosso lado, né? Mulher, eu acho que esse lado, essa área social nós mulheres temos um diferencial porque a gente tem toda aquela empatia aquele carinho, não que os homens não tenham até porque eu luto por uma sociedade igualitária eu não quero nunca que a gente entenda que a gente tem que ser melhor do que os homens ou eles melhores do que nós e em casa, por exemplo, com o meu marido a gente é muito dessa maneira a gente tem ali, a gente divide as nossas tarefas a gente sempre trabalha ali de uma forma de igual para igual e eu vejo que isso, a sociedade tem que evoluir para isso também, né? Então, independente se fosse um homem ou mulher estar à frente de um fundo social tenho certeza que executariam a tarefa de uma forma com excelência mas eu vejo que nós mulheres a gente tem um olhar diferenciado quando a gente se trata do lado família quando a gente se trata quando uma pessoa está precisando de uma ajuda eu acho que a gente, nosso coração é diferenciado trazendo aí a sardinha para o nosso lado e estar à frente de uma atividade como essa me encanta porque é algo que eu aprendo desde criança com os meus pais a ajudar o próximo a exercer atividades voluntárias inclusive dentro da empresa onde eu trabalhava eu exercia atividades voluntárias também como por exemplo uma campanha do Agasale que hoje eu realizo por uma cidade de mais de 320 mil habitantes então é algo que me chama bastante atenção porque a gente pode fazer com que uma pessoa que esteja precisando hoje de ajuda amanhã ela pode estar bem ela ajudando outra pessoa então é dessa maneira que eu trabalho aqui não só na parte de assistencialismo mas sim a gente dá oportunidades para essa pessoa se desenvolver, se crescer na vida e ela poder sair daquele mundo assistencialismo e ela poder passar a ter um mundo melhor onde ela possa ir ao mercado onde ela possa estruturar a família dela então é dessa maneira que eu trabalho na parte do fundo social e não só o assistencialismo então eu vejo que as pessoas precisam através dessa ajuda, desse apoio social elas têm grandes oportunidades de se desenvolverem na vida Que bacana, então já era uma coisa que você já fazia na sua vida nos lugares que você estava e quando veio para cá só expandiu porque aqui o número de pessoas é ainda maior é, na verdade Tati é algo que, como eu disse está ali na minha essência meus pais sempre me ensinaram isso eu sempre acompanhei minha mãe nas atividades voluntárias dela e dentro da empresa eu me chamava muita atenção em fazer, independente das minhas tarefas e atribuições me chamava bastante atenção também exercer essa atividade voluntária e às vezes eu não entendi o porquê eu gostava tanto e aí quando eu assumi o fundo social eu entendi que na verdade acho que Deus estava me preparando lá no passado para estar agora aqui no meu presente realizando essa tarefa a gente começa a entender algumas coisas da vida, né? então é, e é algo que eu vejo que a gente tem que ensinar todo mundo e também colocar na cabeça das pessoas que muita gente fala assim ah, eu não tenho dinheiro para ajudar alguém não é só com dinheiro que a gente ajuda uma pessoa mas sim com carinho com um abraço às vezes uma palavra um ombro amigo às vezes você pode ir num asilo fazer um trabalho voluntário não necessariamente de companhia mesmo de companhia não necessariamente você precisa ir lá e doar algo, né? é claro que o fundo social, por exemplo a gente depende muito das doações das pessoas de alimentos fraldas dentre outras coisas que a gente necessita para ajudar as pessoas e as famílias em estado de vulnerabilidade, né? que a gente faz um trabalho muito grande em parceria com a assistência social mas existem várias maneiras das pessoas um ajudar o outro, né? então é com esse olhar que eu quero deixar aqui inclusive até a minha marca no fundo social que legal e neste mês das mulheres o que é mais primordial para você e que ainda está em construção na sociedade digo de reconhecimento respeito é, eu acho que é para essa palavra respeito é uma palavra que a gente tem que reforçar sempre por onde a gente passa para a sociedade ela ser uma sociedade que traz esse lado respeitoso para as mulheres onde ela estiver que a gente pode estar onde a gente quiser a gente pode ter a profissão que a gente quiser, né? então eu vejo que a gente precisa sim que a sociedade tenha sempre essa palavra bem fixada respeito além disso eu vejo que por exemplo o Suzano desde o começo da nossa gestão junto com o meu marido com o prefeito Rodrigo Achuch a gente vem buscando atividades voltadas para as mulheres então a gente tem por exemplo promotoras legais populares onde é uma capacitação durante oito meses que a gente tem aqui no município onde a gente capacita mulheres para elas aprenderem os seus direitos seja eles direitos que eles falam sobre violência contra a mulher direitos ambientais a gente fala sobre mídias sociais a gente fala de N assuntos para que a gente possa estar empoderando aquela mulher então a gente fala que ela entra de um jeito e sai de outro e até mesmo para a gente mostrar para as mulheres que elas têm voz que elas podem não precisam ter medo por exemplo se ela sofreu algum tipo de agressão ela denunciar que ela pode se tornar uma empreendedora que ela pode ter a sua independência financeira então esse é um dos projetos que a gente realiza aqui outro que a gente inaugurou inclusive no dia 8 de março deste ano é o departamento da mulher onde a gente está consolidando todos os projetos aqui da prefeitura de Suzano de políticas públicas para as mulheres para a gente dar todo esse apoio para qualquer mulher que precisar de uma ajuda e de um apoio e através desse setor ela vai ser encaminhada e aí a gente tem palestras workshop cursos de capacitação a gente tem um contato muito grande com a nossa delegacia da mulher a sala rosa a OAB então a gente tem aqui diversos equipamentos na cidade e a gente está concentrando tudo nesse departamento da mulher para encaminhar a mulher qual seja o seu pedido de ajuda a gente está aqui para mostrar que a gente estamos aqui e a gente pode te acolher fora isso algo que me chama bastante atenção é quando a gente tem o cuidado na parte da saúde da mulher nós precisamos sempre ter esse cuidado então aqui em Suzano a gente tem uma clínica especializada para a saúde da mulher que é a clínica da mulher então lá a gente tem ultrassom mamografia a gente tem atendimento ginecológico tem palestras de diversos temas que a gente realiza com os psicólogos fala sobre saúde mental entre outras coisas que a gente tem lá dentro da clínica da mulher e que a gente vê como algo muito positivo para nós porque é tão gostoso a gente ser bem acolhida nós mulheres quando vamos fazer nossos exames a gente quer estar num local ali que a gente se sente à vontade e bem acolhida e do seu lado pessoal você está num cargo de exposição querendo ou não como que você lida com a pressão estética a pressão de casar de ter filhos de uma série de coisas que as mulheres sempre passam estando num cargo de muita exposição ou não só vivendo a vida pessoal dela normalmente olha Tati a sociedade põe diversos padrões para a nossa vida só que eu falo que eu sempre não liguei muito para seguir um tipo de padrão claro que a gente fica numa vitrine e a sociedade nos cobra muito mas eu sempre falo para todos que eu tenho o meu jeito Larissa de ser então aquelas regras que a sociedade nos impõe eu deixo um pouco de lado porque eu acho que cada um tem o seu momento cada um tem a sua maneira de se gostar e eu acho que o principal é a gente gostar de nós mesmos e nos amar eu acho que não existe um padrão por exemplo de beleza você tem que se sentir bem todos nós temos as nossas características a nossa beleza então a gente não pode falar assim todo mundo tem que ter cabelo ser morena todo mundo tem que ser loira não, não é esse padrão todo mundo tem que ser magra não é isso que a gente tem que a gente tem que se sentir bem se você se sente bem da maneira que você é se você tem um peso X um peso Y a felicidade está no seu interior então eu prezo muito a isso é claro que é tão gostoso nós mulheres nos cuidarmos essa parte de estética essas coisas eu adoro porém dentro dos meus padrões eu sempre incentivo todas as mulheres mesmo por onde eu passo da minha equipe para elas estarem sempre bem eu falo para todas elas nunca deixa de passar o seu batom nunca deixa de você porque isso é a nossa autoestima mas da maneira que você se sentir bem e a sociedade nos impõe claro com quantos anos você precisa começar a namorar precisa noivar precisa casar precisa ter filhos mas eu acho que isso quem decide somos nós mulheres o nosso tempo e o nosso momento o importante é nós estarmos bem consigo mesmo verdade para finalizar eu queria que você falasse para a câmera alguma mensagem de inspiração para as mulheres que você é uma referência aqui em Suzano então eu queria que você deixasse alguma mensagem bom Tati aqui falando então agora para as nossas ouvintes para as nossas amigas para que elas para que nós mulheres a gente nunca baixa a nossa cabeça independente do tipo de escolha que você faça na sua vida que vocês continuem sendo nós continuamos sendo mulheres determinadas focadas nós temos muitas coisas para realizar ainda nossa luta ainda é grande mas a gente também tem muitas conquistas né principalmente neste mês de março é um mês super de reflexão que a gente traz para a gente mas que a gente continue fortes que a gente continue unidas nós temos sim sempre que uma dar as mãos para as outras para que a gente consiga cada vez mais estar onde a gente quiser cada vez mais a gente conquistar os nossos espaços seja eles em diferentes ocupações de cargos seja eles numa empresa numa multinacional num cargo público político porque nós mulheres temos a nossa voz e cada vez mais a gente pode estar empoderadas da maneira que a gente quiser então fica aí meu recado para todas nós mulheres que continuemos enfrentando os nossos desafios com a cabeça erguida porque nós podemos muito muito obrigada você fala muito tem que ter que ter que ter que ter